Essa ocorrência realmente é peculiar, porque antes disso, indivino, este autor furtou um veículo que ele utilizou nesses dois crimes aqui em Manhoaçu. Então, este autor de 34 anos, ele esteve em um motel no município de Manhoaçu com uma mulher e após cerca de 30 minutos que ele estava no interior do motel, ele se fez passar por um agente de segurança e falou com a atendente do motel que precisaria de um valor para colocar combustível no veículo que ele estava, porque ele estava ali para prender a mulher que estava ali com ele. Com essa história, ele conseguiu levar R$ 100,00 dessa atendente. E, posterior a este fato, ele se deslocou até o distrito de Realeza, ele parou no posto de combustível e conseguiu encher o tanque ali no posto de combustível. Após isso, ele anunciou o assalto ao frentista. Ele não demonstrava estar armado apenas com a mão embaixo das vestes. E o frentista, ele disse que não tinha dinheiro, não tinha celular, então o autor simplesmente fugiu do local. E aí ele fugiu sentido ao trevo ali da BR-116 em troncamento com a BR-262. E, após todo este fato, o nosso setor de inteligência tem algumas ferramentas para tentar acompanhar um veículo que transita pelas nossas rodovias. Então, após este acompanhamento, este autor foi preso, foi verificado que ele tinha se deslocado até o Espírito Santo. Ele foi preso no estado do Espírito Santo e foi apreendido, recuperado o veículo. Ele foi preso e este autor de 34 anos, pelo menos agora, vai responder por esses três crimes, pelo menos, que ele praticou durante este período e graças à integração entre a Polícia Militar de Minas e a do Espírito Santo.